Estação Diária Viseu 96.8 FM É uma feira que nós preparamos todos os anos com muito carinho e que hoje aqui inauguramos e espero que os nossos imigrantes se sintam muito bem entre nós aqueles que nos visitam também se sintam muito bem entre nós os viseenses e todos aqueles que sempre viseu aproveitam para vir à sua feira franca de São Mateus se sintam bem entre nós e que desfrutem não só da gastronomia, do vinho, das parturas, das enguias dos ingredientes, tudo aquilo que é de beira tem para oferecer e espero que gostem e que possam desfrutar delas e até a próxima e aí 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 a estação diária Viseu 96.8 FM